Nasceu Nasceu daquele instante que você me viu Uma vontade louca de te abraçar E beijar no teu rosto, pergulhar no teu corpo E dei chorar a noite passar Nasceu naquele instante que você me viu Uma vontade louca de te abraçar E beijar no teu rosto, pergulhar no teu corpo E dei chorar a noite passar De manhã olhar pro céu aberto e ver o Redentor Olhar pra minha cama e ver você, amor Sentir sua pele macia, o seu perfume natural Ai, silenta de poesia, ai, que vontade doce de te amar Nasceu naquele instante que você me viu Uma vontade louca de te abraçar E beijar no teu rosto, pergulhar no teu corpo E dei chorar a noite passar De manhã olhar pro céu aberto e ver o Redentor Olhar pra minha cama e ver você, amor Ai, silenta de poesia, amor Sente sua pele macia, o seu perfume natural E se verdade não fosse, amor Ai, que vontade doce de te amar Se eu for feliz E da minha cama e ver você, amor E de um maluco E de um maluco E de um maluco E de um maluco A CIDADE NO BRASIL